Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no último vídeo eu comentei com vocês aí que o Monza estava com um probleminha aparentemente era ignição, eu troquei a tampa do distribuidor, troquei o rotor enfim, e ele continuou dando problema mais uma vez aí eu fiquei com o Monza na mão e aí eu fui buscar a identificação do problema, um pouco mais a fundo eu percebi que estava vazando combustível, estava vazando álcool estava vazando aqui por esse respiro que tem aqui na bomba de combustível do Monza essa aqui é a bomba, está relativamente nova, porque depois que eu fiz a reforma do Monza eu não rodei nem 2 mil quilômetros com ele, e eu acabei a reforma que já tem aproximadamente 10 anos então o problema parecia mesmo que estava tendo um corte seco de combustível parecia que era o problema combustível, então eu troquei a bomba, quer dizer, vou trocar ainda comprei de novo da Brosol mudou aqui o sistema dela, o rapaz falou para mim que não fabrica mais desse jeito enfim, eu até já, eu não efetuei a troca ainda porque eu fui até auto peças pensei que estava errado, porque eu leio no catálogo da Brosol e esse modelo aqui é para os carros da Fiat enfim, mas ele me falou que não, que é esse modelo o que eu percebo, que essa bomba é bem levinha, bem levinha mesmo e essa daqui, a antiga, é um pouco mais pesada tudo bem que deve ter um pouco de combustível aqui dentro ainda, por isso está um pouco mais pesada a título de curiosidade aí nós estamos em novembro de 2022 eu paguei nessa bomba de combustível 115 reais num filtro de combustível novo 9 reais comprei aqui também mangueira de injeção eletrônica que eu vou substituir por essa antiga aqui que é lonada mangueiras 15 reais o metro o que mais? baquelite é o baquelite aqui que eu vou trocar também, né? porque o Monza usa aqui na bomba o baquelite baquelite 15 reais abraçadeiras, eu comprei ali também para poder trocar 3 reais cada uma certo? o que mais, pessoal? ah, aqui, o baquelite estava praticamente destruído eu lembro que quando eu reformei o Monza eu não troquei o baquelite então esse baquelite aqui, ele é muito, muito antigo o filtro de combustível que estava lá no Monza ainda, esse daqui foi do tempo que eu coloquei o Monza para funcionar se eu não me engano, tem uns 9 anos, 10 anos, mais ou menos, que o Monza funcionou então, foi também aí um erro meu também de deixar esse filtro tão velho e eventualmente vai saber se esse filtro velho desse jeito que acabou danificando essa bomba eu tinha pensado em comprar uma bomba Brosol original GM, de estoque antigo só que era bem mais cara então eu falei, ora, acaba não compensando muito não se essa bomba aqui ela durar mais, sei lá, 2, 3 anos aí que seja acaba compensando mas o acabamento dela, assim, olhando pelo menos externamente não é bom é um cheio de rebarbas a usinagem dela não é bacana mas vamos instalar e vamos ver como é que fica bom, pessoal, eu fiz aqui a substituição da bomba de combustível lembrando que o caninho mais grosso é a entrada e o caninho mais fino é a saída então eu troquei aqui todas as mangueiras coloquei as mangueiras novas, né, de injeção eletrônica aqui vai lá pro carburador também troquei o filtro a bomba de combustível tá funcionando perfeitamente entretanto, o Monza o problema do Monza não foi resolvido demorou bastante pro carro pegar bastante mesmo foi bastante difícil e eu percebi que o problema dele agora não é alimentação de combustível apesar da bomba estar com defeito era que a bomba antiga estava com defeito estava vazando precisava ser trocada mas não é o problema não é o caso do Monza não ligar bom, como eu já falei pra vocês vocês viram no outro vídeo eu já troquei aqui a tampa o distribuidor já troquei o rotor então a parte aqui está toda em ordem eu suspeito da bobina ou da bobina ou da caixinha de ignição eu mexi aqui nos fios os fios estão todos ligados tudo certinho não teria motivo então eu acredito que seja realmente a bobina eu soltei aqui a tampa do distribuidor enfim e percebi que realmente o grande problema aparentemente da bobina acho que a bobina não está mandando a energia pra cá eu poderia fazer alguns testes com a bobina? Sim, até poderia mas esses testes não são muito confiáveis e o problema na bobina é intermitente tem hora que ela funciona tem hora que ela não funciona isso é o que eu acredito porque eu vim aqui eu dei umas pancadas nela tanto nela quanto aqui na caixinha de ignição umas pancadinhas bem de leve e aí voltou a funcionar só que o que acontece o motor ele funciona ele está funcionando de repente ele dá umas oscilações funciona e dá umas oscilações então parece o que? a impressão que dá é que a bobina está dando umas falhadas ou a bobina ou a caixinha de ignição eu acredito na bobina então ela vai dar umas falhadas e aí o motor ele dá umas falhas e em alguns momentos ele chega até mesmo a apagar enfim vamos ver aí então o que pode ser eu acredito que que possa ser a bobina antes de ser a bobina era o que? a caixinha de ignição a caixinha de ignição é um desafio muito maior pra conseguir comprar outra nova eu nem sei se existe mais eu vi umas chinesas aí mas sei lá a bobina ainda tem nova pra comprar então tem que procurar aí depois comprar uma nova bobina é outro ponto que eu percebi tava demorando bastante pra ligar o eletroventilador aqui a ventoinha mangueira mangueira que sai aqui da válvula termostática bastante quente mangueira aqui de retorno para o reservatório fria totalmente fria eu observei e não tá tendo o retorno a água não tá circulando do radiador para o reservatório de expansão então mais um problema aí a ser resolvido mais um desafio confesso que aí eu preciso não sei se o problema possa ser o cebolão né que esse carro utiliza cebolão eventualmente a bomba também de a bomba d'água que não tá fazendo circular direito enfim se alguém souber aí algum palpite deixem nos comentários tá a água não tá circulando a ventoinha liga demora bastante pra ligar ela liga mesmo depois que ela liga a água não não circula tá essa mangueira aqui não tá jogando água para o reservatório essa mangueira aqui que sai do reservatório de expansão essa mangueira assim ela tá quente ainda essa mangueira ela tá quente tá mas a água não não tá circulando então pessoal por enquanto é isso são mais dois desafios aí então pra resolver provavelmente a bobina e o problema é que dá não circulação aqui de água para o reservatório de expansão se vocês tiverem alguma dica aí sobre o que possa ser isso daqui agradeço deixem nos comentários eu ando meio enferrujado eu não mexo mais muito com mecânica essas coisas então às vezes eu dou umas batidas de cabeça aí então toda ajuda é bem-vinda beleza espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo valeu